Vamos passear nessa galáxia chamada Meta novamente e tentar fazer com que os tripulantes saibam, abandonem a embarcação. Galera, vamos lá, é um assunto recorrente, é um assunto chato, entre aspas, mas se eu não fizer algo pela comunidade, eu acho que a comunidade em si não vai conseguir fazer algo por ela mesmo, entendeu? Então, funciona da seguinte maneira, tá? É bem simples. O que é Meta? Meta é um conjunto de fatores que são aplicados dentro de uma composição para que você tenha uma probabilidade maior de vencer. Só que esse conjunto de fatores, ele não é um conjunto de fatores exato. Então, você pode ouvir uma pessoa falando assim, ah, é meta você jogar de Thor Jungler. Por que é meta jogar de Thor Jungler? Porque alguém, teoricamente, fez um estudo e descobriu que Thor Jungler tem uma probabilidade maior de se dar bem. Coisa que eu não acredito muito. Por quê? A gente pode tratar como meta uma coisa feita com base em estudos, mas de forma alguma a gente viu algum estudo, de fato, mostrando que essas composições, esses itens, essa forma de iniciar uma partida, essa forma de colocar esse item como primeiro, segundo, depois, na sua build, realmente funciona. Então, a gente vê como meta no Smite uma coisa que jogadores pró, profissionais, ditam, né? E eu acho totalmente prejudicial a comunidade brasileira e internacional de Smite, principalmente a brasileira, que a gente aqui é muito carente de pessoas produzindo conteúdo, pessoas colocando ideias na cabeça das outras pessoas. Não colocando ideias de que, olha, isso daqui é isso daqui. Mas colocando ideias de que, olha, isso, você tem que pensar N possibilidades para esse tipo de situação. Mas aí, você... Eu trazendo como experiência própria, eu tenho jogado ligas no Brasil e eu tenho visto o quão fraco é o nível da liga brasileira. Eu não digo que esse nível seja por causa da mecânica do jogador. Eu vejo que esse nível, talvez, ainda se dê pelo fato da pessoa estar nessa questão de que, ah, eu tenho que jogar na meta. E ontem, conversando, né, na verdade, falaram que talvez seja por insegurança dos jogadores. O que ainda, de fato, não é tão justificável. Porque, poxa, se você está inseguro com alguma coisa, você tem duas opções. Ou você busca ficar seguro, ou você tenta não fazer. Mas você vai buscar ficar seguro seguindo uma meta, cara. É como se eu chegasse para você e falasse assim, olha, eu não sei jogar de Thor. Mas eu estou inseguro para jogar na Jungle. E Thor é meta, eu vou jogar de Thor. Mas aí eu sei jogar de Xinjiang. Eu jogo muito bem de Xinjiang. E talvez a minha insegurança seria menor se eu estivesse com um personagem que eu sei jogar. Então é basicamente o seguinte, não vale você fazer uma coisa que dizem, né, entre aspas, porque nada foi comprovado que seja mais fácil, que seja melhor para você, se você não tem domínio daquilo. Uma coisa é você pegar e ver um cara com um Thor full damage estragando uma partida e achar, olha, o Thor full damage é muito bom. E outra coisa é você pegar um Thor com defesa, que fez um frag, sei lá, de 5, 10, mas que ajudou o seu time para falar, olha, esse Thor full defesa com defesa não é bom. Mas você esqueceu todos os outros fatores que estão dentro da partida, entendeu? Então não é porque um cara está jogando campeonato, que ele fez um personagem dessa forma, que está todo mundo usando dessa forma, que vai funcionar com você, entendeu? Não é porque aquilo ali está sendo dito por pessoas, entre aspas, digo novamente, que são profissionais, que aquilo ali vai funcionar para você. Ontem eu estava jogando uma partida de liga, inclusive eu não sei se essa partida vai para o canal. Tinha um Kronos no meu time, que ele tinha morrido 5 vezes já, e ele insistia em ter uma Doom Orb no seu inventário, nos seus itens. Para quem não sabe, a Doom Orb é a Orb do destino no Brasil, e ela estaca conforme você mata minions em divindades, só que quando você morre ela reseta 50% dos stacks, corta pela metade. E esse cara estava fidando e ele insistia em ter este item em sua build. Outro exemplo, fui jogar a liga na NA, o suporte do meu time fez bota roxa, couro de ouriço. Qual que é a lógica disso? Você está jogando com um suporte, você faz um item que não vai te dar redução de intervalo, então você corta ali a possibilidade de você utilizar as suas skills mais vezes. E você coloca um item que você precisa estocá-lo para poder fazer valer a pena, e você não coloca itens para ajudar o seu time. Isso é um suporte? E no caso do Kronos, era viável mesmo utilizar a Orb do destino, só porque dizem que é bom você utilizar? Mesmo o cara morrendo diversas vezes e perdendo esse stack? Na mesma partida de Kronos eu joguei de Freya, joguei de Freya Jungler. Na minha build tinha sapatos do foco, fatales acelerada, lâmina da bruxa, pedra do vazio, garra demoníaca e gema de isolamento. Itens que não entram em builds de Freya de meta, que eu nunca vi. Gema de isolamento, sapatos do foco, pedra do vazio, lâmina da bruxa e só. Os outros dois itens que entram, fatales acelerada e garra demoníaca. Fatales acelerada é considerado um item core para Freya, garra demoníaca também. Que são, a fatales acelerada tira a penalidade de movimento, te ajuda, aumenta sua cadência, a garra demoníaca aumenta sua cadência e tira a proteção do adversário, além de te dar dano. Sapato do foco, redução de intervalo. Eu precisava muito disso, mesmo que seja ali reduzir 1, 2 segundos do meu intervalo. Lâmina da bruxa, tinha um mercúrio no time adversário. Então, eu precisava tirar a cadência dele, eu precisava tirar o poder dele, eu precisava aumentar a minha cadência, porque eu era uma Freya. Pedra do vazio, tinha uma Isis no time adversário e tinha uma Atena no time adversário. Então, eu precisava ter uma defesa mágica para aguentar um pouco mais e eu precisava tirar a proteção mágica de qualquer adversário que tinha feito proteção mágica. Então, eu não queria, ao invés de tirar essa proteção com obsidiânia, né, obsidiânia que seria, ou uma lança do sábio, eu preferi colocar a defesa e a penetração em um item só, que foi a pedra do vazio. Gema de isolamento. Eu sou uma Freya, eu não tenho muito controle. E a gema de isolamento dá slow nos adversários, além de me dar HP, que me ajudaria um pouquinho mais ali. E aí, a garra demoníaca, como eu não fiz nenhum outro item de penetração, entre aspas, porque a pedra do vazio era a penetração, eu decidi colocar mais cadência com a garra demoníaca para tirar a proteção dos adversários que eu acertasse ali. Então, foi uma composição de build que eu fiz conforme ao que eu vi dentro da partida. Eu provavelmente faria uma build diferente se tivesse um time diferente. E aonde eu quero chegar com isso? Embora eu poste guias aqui, eu poste builds, etc e tal, uma coisa que eu acho interessante quando a pessoa não gosta do canal, ela usa como argumento, ah, mas você posta suas builds para o pessoal usar. Na verdade, não são as builds em si, né? Muita gente pega e copia a build e vai testar. É isso que a pessoa tem que fazer. Vai testar, vai adaptar a build, vai colocar ela conforme as situações. Mas o interessante que eu passo aqui é você saber como utilizar e quando utilizar tais itens. E eu gostaria muito que a comunidade brasileira de Smite começasse a pensar dessa forma. Composição, entendeu? Como que vai ser composta a minha build? Quais são os adversários que eu tenho? Quais são os itens que eu posso colocar aqui? Uma coisa que pouca gente colocou em consideração é que o jogo é composto da seguinte forma, tá? Um Smite. Existem itens que te buffam e existem itens que debuffam o adversário. Não existe um item que vai te debuffar. Você não vai ter um item que vai te debuffar. Ah, eu vou colocar esse item aqui que vai me atrapalhar. Não. Esse item vai te buffar. Mas existem itens que debuffam o adversário, que é diminuir o adversário. Então, a composição da build tem que ser feita com esses critérios, entendeu? Eu tenho um personagem. Eu tenho um time. Sou eu mais quatro. O time adversário são cinco. O que eu vou fazer para melhorar as minhas qualidades e o que eu vou fazer para piorar as qualidades adversárias? Quais itens eu vou utilizar? E dentro de uma partida competitiva, quais são os piques que eu devo fazer mediante os piques que eu já vi no adversário para tentar cauterá-los? E tudo isso, se você começar a pensar dessa forma, a meta deixa de existir. Por quê? Porque eu não vou chegar com uma receita de bolo para uma partida. O que eu vejo as pessoas é que elas já chegam com a build pronta para essa partida. Eles já chegam com o personagem pronto. A forma de jogar com aquele personagem. Eles não improvisam nada. Eles não se adaptam a nada. Eu vou jogar dentro daquele script ali. É isso que eu vou fazer. E se eu ganhar, ganhei. E se eu perdi, perdi. Ele não vai se esforçar para fazer algo além. O que é complicado. Então você tem essa composição de build. Você pode buffar e debuffar. Você se buffa e debuffa adversário. Você buffa os seus aliados e debuffa os aliados adversários. Aí, o que acontece? Você tem essas composições de builds e tudo mais. que você pode fazer para melhorar o seu time dentro de uma partida. E piorar, consequentemente, o adversário. Uma coisa que eu vejo muita gente falando. É que os únicos personagens, classes dentro do jogo que é aceitável colocar defesa é Guardião, porque Guardião foi feito para tancar. Guerreiro, porque Guerreiro é Brazier. E alguns assassinos, porque virou meta colocar defesa em assassino. Quando, na verdade, galera, eu não sei se vocês perceberam, a Hi-Rez, ela deixa com que os itens sejam equipados em qualquer personagem. Ah tá, antes de eu continuar isso daqui. Não é porque eu critico o uso da bota roxa e o Ishaivo, que eu não aceito que você use bota roxa e Ishaivo, entendeu? É porque eu vejo que as pessoas utilizam esses itens sem nenhum critério. A pessoa, por exemplo, vai lá e coloca a tab de Guerreiro, aí depois vem Ishaivo, Azias, Héctor, Lâmina de Ki. Porra, faz uma tab de Ninja, tira o Ishaivo, sei lá, faz uma composição melhor. A pessoa coloca a bota roxa e depois ela vem com peitoral da coragem, pingente de cronos e manto espiritual. Calma, cara. Faz a bota azul, fecha o peitoral da coragem, você abre espaço para um outro item melhor. São composições. Não tô falando que você não pode usar isso. Você pode usar isso, é um direito seu usar isso, você usa na hora que você quiser, desde que você saiba como usar isso. Aí, o que eu tava falando? As pessoas, ah, só dá pra colocar defesa em guardião e algumas vezes é assassino agora porque é meta e tudo mais. A RRs deixa aberto pra você utilizar os itens, desde que seja um item mágico, um personagem mágico e um item físico, um personagem físico. E os itens de defesa, eles não têm classe, né? Você pode colocar defesa em um guardião, você pode colocar defesa em um assassino, em um mago, em um caçador, em um guerreiro, etc e tal. Então, eu vejo muita gente que não aceita a utilização de itens de defesa. Mas eu também tenho visto muita gente, inclusive do clã, que tem jogado muito bem. Ontem eu tava jogando partidas de liga e tinha os caras do clã jogando. O cara de Capri tava ganhando lane de Kronos, o Kuang Braiser tava destruindo a partida. Então, eu tenho visto uma mudança no comportamento de algumas pessoas. É claro que a gente vai ver isso mais no nosso clã, porque é no nosso clã que segue a gente, que começa a estudar, que quer. Mas eu gostaria que isso passasse pro servidor também, porque seria muito interessante você ver um servidor mais pensante, né? E... Às vezes falta as pessoas, aquele critério, né? Pera aí, cara. Eu acho que o primeiro critério da minha composição de build é estudá-la. Vou fazer testes. Você já parou pra testar um Rumbats Braiser? O quanto ele consegue ser útil pro time dele? Já parou pra estudar um Thor? Braiser? Você já estudou uma Medusa? Braiser? E aí, quando você fala assim, poxa, Braiser, vem na cabeça da pessoa, poxa, o cara vai colocar item de defesa. Mas já parou pra pensar quantos itens que dão defesa e dão dano dentro do jogo? Eu posso citar alguns aqui pra você, ó. Escudo do Transmorf dá um dano da hora. Escudo do Vazio dá dano, penetração. Escudo rúnico dá dano, dá redução de dano mágico e dá redução de cadência. Você tem o Escudo da Regeneração, que ainda tem uma passiva de sprint que dá dano, defesa e redução de intervalo. Você tem o Ancile, você tem a Pedra do Vazio. Você pode combar a Peitoral da Coragem com Transcedência. Então, assim, você acaba não perdendo tanto dano, porque você tem itens que são, de fato, itens Braiser, que eles te dão dano e te dão defesa também. Às vezes, galera, você tá numa partida dificílima, onde tem um assassino te focando, onde você tá sendo focado, e aí você coloca ali, nem que seja um manto espiritual na sua build, que te ajuda com mitigação de dano, e você percebe que você consegue ter mais liberdade pra fazer certas coisas. Olha, se eu tomar aquela ult ali, eu não vou morrer mais. Então, eu já posso ficar mais tranquilo, eu posso ousar fazer dar um passo adiante com o meu personagem. Outro dia, jogando de Susano, né? Ah, mas por que você faz Susano Braiser? Por que você coloca Grevas, Malha Mística, etc e tal? Porque, de fato, ele é melhor com defesa. Não que o Susano com dano não vá matar, lógico que ele vai matar, mas quando o cara te pega e você tá fudando, são dois caras em cima de você, três caras em cima de você, você acaba morrendo. E aí você tem um personagem que tem capacidade de se defender, e aí você consegue ver o jogo de outra forma, você cria outras possibilidades, você pode dar um dive, você pode entrar no meio de três, de quatro, usar a sua skill, tentar sair, o seu time vai chegar, vai te ajudar, você pode se vir como isca, pode dar um bait, pode fazer diversas coisas. Ao contrário de quando você faz um personagem somente com dano. E a construção do personagem, ela não deve ser feita com base apenas em dano. Ah, eu tô jogando de mago é dano, tô jogando de caçador é dano, tô jogando de assassino é dano, tô jogando de guardião é defesa, tô jogando de guerreiro é braiser. Não, ela tem que ser com base nos critérios que eu citei no começo desse podcast aqui. Você tem um time adversário, você tem o seu time, a composição tem que ser feita daquela forma. Se existe a possibilidade de você fazer um personagem full dano, faça esse personagem full dano. Mas se não existe a possibilidade de você fazer um personagem full dano, cara, quem vai fazer um Poseidon full dano com Loki no time adversário? Não dá. Vai fazer HP e vai fazer um peitoral da coragem. Aí sim você aguenta esse Loki. Então são essas questões. Eu gostaria de entender o porquê que as pessoas ainda seguem meta diante de todos os argumentos que eu e outras pessoas passam pra essas pessoas de que o jogo é dinâmico, vamos tentar melhorar. E se vocês acham que de fato a meta ajuda em alguma coisa, ou se você... Deixe o seu pensamento referente a esse assunto, composição de build, composição de times, atitude, o que tem que ser feito. É o que eu posso fazer, sabe? Falar. Eu não posso fazer mais nada, mas eu tô tentando passar aquilo que eu penso referente a esse assunto e eu vou continuar passando até que eu vejo que as pessoas estão agindo por conta própria. E aí deixem nos comentários a sua opinião. Eu gostaria muito de saber.